Hello! Como é que estão vocês? Olha, nesse hino aqui eu vou explicar pedacinho por pedacinho, porque tem segredinhos aqui, tá bom? E através dessa explicação, os outros hinos também são a mesma coisa, tá bom? Então, o que é aqui? Nós vamos fazer, então, o primeiro pedacinho, que eu vou de respiração por respiração, ok? Então, vamos lá. Primeiro. Vamos ver se não secou. Ok. Se você estava fazendo assim, está certo. Agora, o próximo pedacinho. Tem o Fá ali, não tem? Tem três tipos de Fá no Boé. Tem o Fá normal, tem o Fá de forquilha e tem o Fá esquerdo. E, às vezes, nem todos têm esse Fá esquerdo, mas, se tiver, é apenas, o Fá esquerdo é apenas, por exemplo, em vez de você pegar o Fá de forquilha, você pega o esquerdo. Que o som é um pouquinho melhor, parece, sabe? Mas, nem vez, dá certo. Sabe por quê? Olha ali. Nesse caso aqui, você vai pegar o de forquilha. Ó. Por que você não pode pegar o Fá normal? Porque, se está aqui no Mi bemol, se você fazer assim, você está errando. Não pode dar esse pulo aqui, sabe? Se você pegar o Fá esquerdo, depois não tem o Lá bemol, que você tem que fazer assim, não pode dar esse pulo também. Então, nesse caso aqui, é só o Fá de forquilha. Tá bom? Então, é como eu disse e fiz aqui, eu fiz o Fá de forquilha, ó. Ok? Aí, a próxima, tem um segredinho ali, ó. Tá vendo aquele Mi bemol? Você iria pegar aqui, não iria? Ó, desce aqui, iria pegar aqui. Não pode. Toda vez que você vê uma nota escrita antes ou depois do Mi bemol, que é o Ré bemol, se você vê o Ré bemol antes ou depois do Mi bemol, você tem que pegar o Mi esquerdo. O Mi esquerdo, você desce aqui, pega esses aqui e mais esse botãozinho aqui. Tá? Porque se você fizer assim, ó, é... Você pega o Ré bemol, né? Aí, você vai pegar esse Mi bemol, você tem que ficar escorregando aqui, ó. E não é o certo. O certo é pegar esse aqui. O esquerdo. Tá bom? Então, seria assim. Certo? Aí, o próximo pedacinho ali, é normal. O próximo pedacinho, é normal. Certo? O próximo, ó, tem o Mi bemol ali. Fá de forquilha. E o Lá bemol, né? Fá de forquilha. Não é esse Fá. É o Fá de forquilha. Agora aqui. Tem o Mi bemol. Você olhou antes e depois desse Mi bemol. Você deu uma olhada. O que que tem atrás do Mi bemol ali, escrito? O Ré bemol. Então, você não pode pegar esse aqui. Você tem que pegar o esquerdo de novo. Tá bom? É uma Ré que você tem que decorar. Você viu que eu peguei o esquerdo? Aí, o próximo é normal. Normal. Oh! Agora vem o Mi bemol ali. Esse Mi bemol é normal? Ou ele é o esquerdo? Fala pra mim. Ele é o normal. Por quê? Antes dele e na frente dele, não tá escrito nenhum Ré bemol. Viu? Facinho, né? Então, ó. Agora, esse Mi bemol que tá vindo ali. Um próximo ali. Ele é o esquerdo? Ou ele é o direito? O normal? Ele é o esquerdo. Por quê? Por quê? Por quê? Por causa do Ré bemol que tá desenhado ali antes dele. Certo? Agora, eu gravei a bateria aqui. Vamos ver se nós conseguimos tocar tudo junto. E eu coloquei a bateria pra gente pegar o tom mais ou menos no jeito certo. Vocês sabem que o boi é pra tocar no tom. É muito difícil. Mas nós vamos conseguir, né? Então, vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.